Adiós, Rompers! Como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. A Pathy tá falando da intro muito bem. Muito bem, cara. Convidei a Pathy dos Reis do canal, Pathy dos Reis, pra participar deste projeto de abril que é vídeo todos os dias. E hoje eu tô aqui pra falar de hipnose. Tem que ter um drama. Tem que ter, porque o pessoal acha que hipnose é uma coisa mística ou alguém tem o poder de controlar a mente dos outros. Ou que a pessoa vai fazer alguma coisa de ruim pra ela. E por que eu trouxe a Pathy? Porque ela já foi hipnotizada, né? Comi uma cebola achando que era uma maçã Realmente aconteceu Bom, a Pathy não tem motivos pra mentir E eu vou falar pra vocês Prometo, tudo que a gente fala nesse vídeo vai ser verdade E a gente vai explicar um por um E se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, beleza? A Pathy teve uma experiência diferente com o Fábio Poentes Fez uma indução mais rápida E eu vou explicar pra vocês o que é hipnose Pathy, hipnose é simplesmente foco e concentração É um estado natural da nossa mente Que acontece no dia a dia 80% do tempo a gente tá hipnotizado Já aconteceu com você de... Ficar hipnotizado pela comida, já? Não, pode até ser Isso é um tipo de trânsito Mas vou dar outro exemplo Sabe quando você tá com o celular na sua mão Mas você tá procurando o celular? Sei Eu, a pessoa... Eu, a pessoa gosta, né? A chave é a mesma coisa A chave de casa Você tá com ele na mão ou tá pendurado aqui fazendo barulho E você, cadê minha chave, cadê minha chave? Mas é aquele desespero de verdade Sim, isso já aconteceu comigo E aí a minha mãe tava chamando o chaveiro de casa E a chave tava dentro da minha calça, assim Foi o Ivo, a gente ficou, tipo, era meu aniversário Eu fiquei, tipo, uma hora procurando a mão da chave E ela tava aqui dentro da minha calça Bom, parecia óbvio Mas ela tava num tipo de transe que ela tava focada em outra coisa Ela esqueceu completamente da chave Quando você assistir um filme Você tá em transe Você não vê a hora passar Você tá hiper focado pra saber O que vai acontecer no filme Tipo de transe, você tá hiper focado Então foco e concentração Isso é hipnose E você dirige, Paty? Sim Bem, dirijo muito bem Vamos deixar claro A gente vai hipnotizar pra ela dirige melhor ainda Cala a boca, Fiogui! Você, às vezes, você tá tão focada em chegar no destino final Que você chega e não sabe por onde passou Já aconteceu? Já Chega no lugar e você, putz Nossa, cheguei tão rápido Toda que eu vim, não lembro É, por onde que eu sei, não lembro E também, quando você sabe no caminho que você sempre faz E tem radar Aí você passa Depois de um tempo e você fala assim Passei no radar Eu não lembro quanto que eu tava Ai, isso acontece sempre comigo Ai, que ódio Ai, que ódio Pra quem dirige sabe E pior é que eu acho que eu levei uma multa esse dia Justo me chamando disso Então, isso é hipnose Quando você está focado em alguma coisa Aí tem vários medos e dúvidas que as pessoas perguntam Pathy Sim E se eu entrar na hipnose Ou ficar em transe e nunca mais acordar Já pensou? Fica preso Fico preso aqui com os dedos grudados Ou fica preso, tipo Ali É Bom, isso não acontece E eu dou um exemplo Seguinte Você já alguma vez dormiu e nunca acordou? Ai, não Mas sempre tem aqueles pesadelos que você quer acordar E você não acorda Aqui, ia dar um botão no coração Isso não acontece na hipnose Eu tô dando o exemplo de dormir Mas na hipnose você não dorme A Pathy já entrou em transe Você ouve tudo Sim Você sente tudo E vocês vão ver daqui a pouco Eu vou explicando todo o processo Quando eu fizer com a Pathy Você lembra de tudo Isso é o mais legal Nunca vai fazer nada contra a sua vontade Por exemplo Você não vai falar a senha do banco É, você não vai falar a senha do banco Você não vai contar seus segredos Porque você tá consciente Tem certeza que eu não vou contar meus segredos? Vai Quando você tá consciente E você não faz alguma coisa Você não vai fazer em consciente ou em transe Por exemplo Pathy, vai lá no meio da rua e abaixa a calça Isso já tá no seu consciente que é errado Você não vai fazer isso Por exemplo Você vai fazer isso comigo Então, não Porque em transe você não faz Porque o seu consciente vai falar Opa, Pathy É, seu consciente não é retardado, né? Isso, seu não é retardado Ele falou, ó, Pathy, mas isso não é certo Não é certo Então, é isso Você não dorme Você nunca vai ficar preso E basicamente esses são os medos Ninguém vai dominar a minha mente Ninguém domina Não é poder Porque as pessoas Nossa, foi até legal que você falou isso Eu falo isso Porque eu já fiz um vídeo também sobre hipnose Explicando um pouquinho Assista Porque eu não entendo nada E fiz um vídeo pra tentar entender um pouco Eu acho muito bacana As pessoas acham que Meu Deus do céu Agora o Pyong vai dominar a minha mente E Tipo, não Desenha Não é bem isso O hipnólogo Não é ele que tem o poder Quem tem o poder é a pessoa Por exemplo, você tem o poder nessa sua mente De se concentrar Como eu falei que é concentração Você se concentra e acessa seu subconsciente E seu subconsciente é tão incrível Que tudo que entra nele Se torna a verdade E seu corpo reproduz Não é tão incrível assim, meu, eu acho Você é incrível também De todo mundo é incrível E o hipnólogo é tipo um GPS Pathy Pega sua mente e vira direita Aí ela vai virar Vira esquerda Vira direita Aí ela chega num transe Num relaxamento mental Aí se você Tem muita gente que é assim, né Pathy? Ai, não vai dar Não vai dar Ai, minha mente é poderosa Ai, eu sou Tipo, jamais vai grudar meu dedo Aí quando você vê não gruda mesmo Eu sou o professor Xavier Eu sou o professor Xavier Eu sou o pai da mente Professor Xavier Eu olho, cara Então não vai, entendeu? Eu acho que quando a pessoa Tá pré-disposta a participar Se a pessoa tá disposta E você vai Tipo, na verdade é uma brincadeira Eu, tipo, claro que isso Tem outros fins O pião que tava me explicando Que tem os fins de ajudar Na saúde da pessoa E resolver problemas e tal O que é muito legal Que eu também quero fazer, né gente? Hipnose clínica Pra ver se, né? A menina desorgista Para de me visitar à noite Tem muita coisa que dá pra curar Traumas, fobias, medos Muita coisa Mas hipnose clínica A gente vai tratar em outro vídeo E como é só uma brincadeira Eu acho que você tem que estar Pré-disposta a brincar Sim Se eu vier, tipo Meu, vou fuder o piong hoje Nada vai funcionar E eu vou, tipo Me errer o piong Vai dar, não é esse o intuito da gente Não é uma questão de Nossa, eu ganho Eu consigo dominar Ah, é verdade Tipo, meu Deus Eu tô fazendo você não me dominar Tem gente que é assim Mal educada mesmo A gente vai fazer uma experiência Com a Pathy agora Vocês vão ver Tudo que a gente fizer A gente promete e jura Que é real De dedinho Acontece Jura de dedinho Ah, é jura de dedinho descruzado? Jura de dedinho sim Ah, é jura de dedinho Todas as pessoas do mundo São hipnotizadas Algumas mais rápido Outras menos Outras mais profundos E outras mais leves A Pathy, ela entra profundo E esse é um teste Que a gente fez agora há pouco Olha, você falar que eu entro profundo É meio pesado A Pathy, ela tem uma concentração incrível Quanto mais criativa Quanto mais imaginativa Quanto mais focado Quanto mais inteligente Mais fácil ser hipnotizada Chupa a bunda Eu não vou chegar em uma pessoa Em você e fazer assim E você vai acontecer Eu tive uma conversa com ela A gente fez um relaxamento Tem todo um processo de indução Que talvez num outro vídeo A gente mostre Beleza? Mas hoje vai ser direto Porque a gente quer mostrar A experiência Relaxa Olha nos meus olhos fixos aqui Tá bom? Olha Meu corpo Durma Isso Relaxa completamente Ela agora tá num estado de transe Que a gente fala Mas ela tá consciente Ela ouve tudo que eu falo Ela sente o vento Ela tá viva, entendeu? Muita gente fala assim Ah, tá em transe Tem que ficar parada Não Ela tá em transe Esse é o momento que a gente fala Com o subconsciente dela Subconsciente é incrível Então quando a gente fala Alguma coisa se torna verdade Pathy, seguinte O seu nome vai embora O seu nome não existe mais Nunca existiu Não existe E você não lembra de jeito nenhum Quanto mais esforço você fizer Pra tentar lembrar seu nome Mais você vai esquecer E mais difícil vai ser de falar E seu nome some agora Foi embora E mais uma coisa Toda vez que eu bater palmas Você vai sentir uma pinicada no bumbum E toda vez que eu bater palmas Vai aumentar 10, 20 vezes mais A intensidade da pinicada E é muito engraçado 5 4 3 2 1 Olhos abertos Pathy, olha pra mim O que você sente? É um beliscãozinho Sabe tipo um beliscãozinho de mãe Assim quando você Tá fazendo alguma coisa errada Bom Quando eu bato palmas Fica 20 vezes mais forte Não tinha outra parte do corpo Pra você beliscar? 50 vezes mais forte Bom, mas passa, né? É, né? Mas até passar Não, por isso não Bom, não vou mais bater palmas Ok, obrigada Não precisa Qual que é o seu nome? Eu não acredito Qual que é o seu nome? Não, de verdade Fala o nome Só fala o seu nome Pera câmera Você tinha um nome hoje Agora pouco você tem um nome Tinha um nome Qual que é o meu nome? Jaime Qual que é o nome da sua tia? Que tá ali Lúcia E qual que é o seu nome? Você tem um canal no YouTube, não tem? Uhum Vamos ver Qual que é o nome do seu canal? Pate dos Reis E qual que é o seu nome? Qual que é o nome? Gente Qual que é a sensação? Viu como você pode ser pinotizado mais de uma vez? Que o Pyong fez esse teste comigo E eu me fudi igual Qual que é o seu nome? Não sai Explica o sentimento Você sabe, mas não sabe Ou não sai Eu sei o meu nome Que é? Esse mesmo que vocês estão imaginando Eu tento falar e ele não vai Não vai O subconsciente é muito mais forte que o consciente Eu tenho uma pistola hipnótica aqui É uma pistola Mas só com balas de transe Faço assim E toda vez que eu tiro em você Você entra em transe profundo Quer ver? Por que que ela se mexe normal e tal? Parece que tá fingindo Não é? Ela tá ouvindo tudo que eu tô falando Porque eu falei Ela fica consciente Ela se mexe porque ela tá viva Entendeu? Não é porque ela se cosca Que é mentira e tal É uma coisa que eu tinha preconceito antes Eu achava que se a pessoa se mexer Ela tava inventando Fingindo Bom, ela tá viva Óbvio que ela vai se mexer E agora vocês viram que Tudo que eu falo Se torna a verdade absoluta Porque eu dei esse comando Naquela hora Eu falo que tem uma pistola E faço assim Ela entra em transe Que é esse relaxamento É um relaxamento mental E corporal Que o corpo dela relaxa E a mente também O seu nome ainda não volta Na verdade eu vou te falar seu nome Seu nome sempre é E sempre foi Bolo Seu nome sempre foi E sempre será Bolo Sempre foi E o nome do seu canal É Bolo dos Reis Seu nome sempre foi E sempre será Bolo E o canal também se chama Bolo dos Reis E por enquanto é isso E outra coisa O número 7 vai embora O número 7 some Não existe mais E você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Enquanto ela tá em transe Dois comandos Subconsciente recebe E reproduz Vamos ver Olhos abertos Tá se sentindo bem? Tô É legal Esse relaxamento É gostoso É Eu não falei uma coisa pra vocês Durante o vídeo 15 minutos de hipnose Eu já te falei isso? Não 15 minutos de hipnose Equivale a 4 horas de sono profundo Nossa Então eu já tô dormindo faz horas Por isso que o pessoal gosta De ser hipnotizado Tu sabe o nome dele? Daniel Agora sei O que ela decorei Meu Young O seu Bolo É E qual que é o nome do seu canal? Bolo dos Reis É? Qual que é a sensação? Tu tá me solando, né? Não é Então, meu É que agora na cabeça dela Ela tem certeza que é isso Qual que é o seu nome? Bolo O que que tá escrito no seu documento? Bolo dos Reis Se inscreva no canal Bolo dos Reis É, que é o canal da... Bolo Da Bolo Tá me solando Que eu acho É que no cérebro dela Parece que ela tá falando Realmente o nome dela Mas ela reproduz outra coisa Com a boca Que é o consciente Quantos dedos geralmente A gente tem nas mãos? Total Dez, né? Tá, conta comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Qual que é esse? Continua É isso Vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez E salva Vamos de novo, Paty Você consegue Vai lá Conta alto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Eu tenho um dedo a mais, né? Pode? Ai, cara Você tem um dedo a mais Só mais uma vez Para vocês verem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Onze Onze? Você tem onze dedos? Ai, Pyeong É engraçado, né? Olha, vou fazer pergunta Sabe a Branca de Neve? Sei A história da Branca de Neve A Branca de Neve é a Branca de Neve e quantos anões? Seis Anões? Isso Sabe aquele filme de espião? Zero, zero? Zero, zero Zero, zero? Seis Isso, zero, zero, seis A semana tem quantos dias? Seis Seis? A semana tem seis dias? Tem segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo A semana tem quantos dias? Seis Não tô achando nada engraçado Pra ela é normal, é a verdade Olha só Três, dois, um E o seu nome voltou ao normal Qual que é o seu nome? Patrícia É? É Seu nome não é Bolo? Não Você tinha falado Não, Bolo é o apelido da Caterine Mas você acabou de falar pra gente? Não Você falou, você falou Meu nome é Bolo, Bolo dos Reis Convicta assim? Você falou Meu nome é Bolo, Bolo dos Reis Mentira Eu falei, qual que é o nome do seu canal? Você, Bolo dos Reis Mentira Tá filmada Ah, peraí, calma Sabia que você tava me zoando Não, sério É que a sensação que ela tem Você fala sabendo que é Patti Só que sua boca sai Bolo E você acha que é Exatamente na minha cabeça Eu tava falando do Patti aqui Você viu como é incrível a mente A minha é bem gorda, né, pelo visto Pistola hipnótica Carregada E Toda vez que você olhar pra Bolo Que tá do seu lado esquerdo Você vai morrer de vontade de rir Você vai querer rir muito Mas até doer a barriga Vai rir muito Não sabe por quê? Não tem um motivo específico E toda vez que eu bater palmas Você vai querer gritar Pokémon Você vai gritar bem alto Pokémon Toda vez que eu bater palmas Você vai gritar Pokémon 3, 2, 1 Olhos abertos Bate Olha pra mim Você viu quem tá sentado ao seu lado? Ai, que peguei Ah, não Eu bato palmas Pokémon Olha pra ela Não A história vai ficar mais difícil Fica mais difícil Fica mais Fica com mais vontade de rir ainda Ai, caramba, meu bem Já começa a dor A história vai ficar 10 vezes mais Engraçado 10 vezes mais engraçado Pathy, do que você tá rindo? Do que você tá rindo? Do que você tá rindo? Não consigo Não sabe? Não precisa olhar pra bolo Ai, que ótimo Ah, Pathy Pokémon Pokémon Ai, cara Pokémon A consciência dela não quer Mas a subconsciência reproduz Olha isso Isso aqui é mais forte ainda O efeito Quando ela entra profundo Dá pra fazer com os olhos abertos Não precisa entrar em transe Pathy Seguinte Eu vou estalar o dedo E a vontade de rir Olhando a bolo vai embora Não tem mais vontade de rir Olha pra bolo Isso Não vai rir? Não? Não tem vontade de rir? Eu tenho uma pistola hipnótica, Pathy Olha só Isso Relaxa completamente Isso parece muito bizarro Mas é muito legal Porque ela só entra num relaxamento Que é tipo um comando que eu dei Pra ela relaxar Pathy O seu nome A partir de agora é A-E-I-O-U Toda vez que alguém falar Errado o seu nome Você vai ficar com raiva Óbvio que você não vai agredir ninguém Você não vai bater em ninguém Mas você vai ficar brava E corrigir a pessoa O seu nome é A-E-I-O-U E você vai ficar com raiva Toda vez que alguém falar errado E vai corrigir 3, 2, 1 Olhos abertos Qual que é o meu nome? Pyeong Qual que é o seu nome? A-E-I-O-U É? E qual que é o nome do seu canal? A-E-I-O-U dos Reis E se inscreva no canal? A-E-I-O-U dos Reis Não, mas pera Não é Pathy dos Reis? Não Não O nome do seu canal? A-E-I-O-U dos Reis É? E seu nome não é Pathy? Não Sério? Sim O nome dela é qual mesmo, Daniel? Pathy, arruma seu cabelo Esse não é meu nome Não? Não Não é Pathy? Não Seu nome não é Pathy? Não Tá, então A-E-I-O-U Desculpa, A-E-I-O-U É, arruma o cabelo Arruma só um pouquinho Isso Qual que é o nome da sua tia? Sua tia tá ali, não tá? Lúcia Qual que é o nome da sua sobrinha? Pathy O quê? Pathy Não Ah, não, desculpa A-E-I-O-U Ah Pathy? Não Não o quê? Não conheço Não, esse não é meu nome Tá tudo errado Agora falando sério Pode falar sério Qual que é o seu nome? A-E-I-O-U Qual que é o nome do seu canal? A-E-I-O-U dos Reis Caramba, que estranho Eu jurava que seu nome era com P Não Você também não sabia? Qual que você achava que era o nome dela? Eu achava que era a Pathy Não Não mesmo? Não É A-E-I-O-U? Sim É A-E-I-O-U dos Reis? Isso Tá bom, galera Ela tá ficando brava, então Se inscreva no canal A-E-I-O-U dos Reis Beleza? Eu bato palmas Seu nome volta ao normal E você vai lembrar de tudo E é muito engraçado 3, 2, 1 Qual que é o seu nome? Pathy Ai, cara O que que eu fiz essa vez? Você não Você não Você não Você tava falando com convicção Que seu nome era Pathy Sim Você tava falando pra mim Que seu nome era A-E-I-O-U Ai, cara O sentimento ela lembra Você ficou brava, não ficou? Sim Você começou a ficar brava Eu odeio que é r o meu nome Então Você ficou brava com a gente Com todo mundo Que tava te chamando de Pathy A gente tava te chamando de Pathy E você ficava brava Oh, tem uma coisa muito engraçada Que medo Pathy, olha só Aqui eu tenho um dedo hipnótico Que medo de confiar no Piong Coisa que ele vai fazer E falar, gente Não é que medo de ficar hipnotizada Mas eu falei Eu já te expliquei que ninguém fala O que não quer Você deu meu nome de bolo É muito carboidrato Vou estalar o dedo E eu vou ficar muito nojento Eu vou ser a pessoa mais nojenta do mundo Quando eu estalar o dedo Eu vou ficar muito fedido Sujo Eu vou ser a pessoa mais nojenta do mundo E você vai sentir repúdio de mim 3, 2, 1 O que foi? Amanda Pera, a gente tem que gravar A gente tem que gravar A gente tem que ficar perto A gente não precisa ficar perto Não, mas a câmera é fechada, não é? Não encosta em mim O que foi? Nada Você estava me abraçando Não Não estava te abraçando, Piong O que foi? Nada Eu estou com bapho Mas é bapho? Uhum Eu estou cheirando Eu tomei banho Mas tá, vamos sentar junto Para desgravar Você tem duas opções Ou ficar aqui conversando comigo E gravar Ou eu tenho aqui um dedo hipnótico Que se você encostar na testa Você entra em transe Prefere entrar em transe Ou prefere que eu chegue perto? Não Então toma o dedo hipnótico Pronto Aí se você encostar na testa Você entra em transe Eu vou chegar perto? Não Então Pode colocar Isso, Paty Relaxa Eu não sou mais nojento Eu sou muito legal Muito cheiroso E todas as sugestões até agora vão embora Todas Todas vão embora Agora Você volta ao normal Você lembra do seu nome Cara, isso é sensacional A gente fez isso no show É muito engraçado Faz tempo que você não grava com a Kéfera E do seu lado esquerdo Sentada Tá a Kéfera de camiseta preta E a Kéfera tá do seu lado Quando você abrir os olhos A Kéfera vai estar do seu lado A Kéfera de sempre Loucona, divertida Faz tempo que você não grava ela Não sei se você vê ela Faz tempo Bom, ela tá do seu lado esquerdo E é isso Quando você abrir os olhos Ela tá do seu lado esquerdo Olhos abertos Olha pra mim Você viu quem veio aqui? Olha só Olha só Oi, Pati Oi, Pati Oi, oi, gente Oi, oi, gente Oi, oi, gente Vocês bem? Faz tempo Agora eu posso gravar com ela E aí, Pati? O que a gente vai gravar? Você sabe o que você quiser Pati, quem é? Oi, gente É a Kéfera Oi, oi, gente Você tá vendo a Kéfera? É a Kéfera Ela é sonambúlica, galera Uns 30% da população é sonambúlica E chega a alucinar Pessoal hipnótica Isso Agora do seu lado esquerdo A Kéfera não é mais a Kéfera A Kéfera não existe mais E agora Quem veio do seu lado É o Harry Potter Harry Potter tá do seu lado E ele é muito engraçado É incrível 3, 2, 1 Olhos abertos Vem pra mim? Você gostou de ver a Kéfera? Sim É? Mas que nem o seu lado É o Harry Potter Que nem eu, né? Sim Olha quem veio Caralho Que medo, Piong Vem cá Que medo, Piong Que medo, Piong Qual que é o seu personagem preferido No Harry Potter? Qualquer um Qual que é o seu preferido? O meu? A Hermione, né? A Hermione? Olha o safado O safado Olha pra mim, Piong Quando eu bater palma Do seu lado esquerdo Vai estar a Hermione Do Harry Potter 3, 2, 1 Caralho, Piong Você vai guardar todo mundo Caralho Cara, é muito engraçado Porque eu nunca tive essa sensação Não vou compartilhar com vocês Mas é incrível Você viu que incrível? Uhum Quando eu bater palma A pessoa que está do seu lado esquerdo Que é a Hermione Ou qualquer pessoa que esteja sentada Ela desaparece E você não vê mais 3, 2, 1 Olha a Hermione Olha só Tá vendo essa almofada? Uhum Olha só Você gosta de mágica? Uhum A almofada é sua Você duvida fazer ela flutuar? A ideia já é demais, né? Sério? Duvida? Duvida Duvida? Duvida Ela duvidou que eu fizesse flutuar Mentira Bom, vou fazer flutuar Vou deixar aqui no ar E quando eu contar 3 Ele vai ficar voando 3, 2, 1 Caralho, Pioga Como é que você fez isso, mano? É a minha casa É a minha almofada Minha almofada não flutuou Ai, cara Que droga Mano Ó, é a almofada passeia por aí Quer ver? Assim, tipo Como que ela está ali? Quer ver? Olha Mentira Mano, como é que ela está flutuando ali Tipo, está se jogando doidona? Ó, a almofada passeia Tchau, a almofada E ela começa a passear Tchau, a almofada? Piongui O que? Eu não quero essa almofada passeando pela minha casa Não quer? Não Bom, eu vou chamar ela A almofada cai Isso Você viu que incrível? Não gostou? Não, eu não quero ela flutuando pela minha casa Não? Não Tá, quantas pessoas tem nessa sala? 1, 2, 3, 4 Quem? 4 Quem? Eu, você, o Daniel e a minha tia E a bolo? A bolo não está aqui A Caterina não estava aqui? Estava Cadê ela? Ela não está mais Não está? Vem devagar E passa a mão na frente assim Pera, vamos fazer um teste Isso, fica na frente dela Quem está ali? Daniel E quem está aqui sentado? Ninguém Ok Bom Se eu faço assim no olho dela Olha só, devagar De novo Vamos lá Paty Ela pisca, ela reage Bom Passa devagar a mão na frente do olho dela Paty Paty, o que você está olhando? Para a câmera? Está bom A gente está te filmando Claro Porque eu estava olhando Faz de novo Faz de novo Devagar Eu tenho que ficar olhando para a câmera? É, tenho que ficar olhando para a câmera Agora eu vou estalar o dedo na sua frente E você vai fazer igual depois Olha só, 3 vezes 1 Você piscou? Piscou, né? Sim Está bom Olha para a câmera Faz atenção na câmera Faz atenção na câmera Foca bastante Tenta não piscar olhando para a câmera Que a gente está fazendo Não estou piscando Daqui a pouco vai secar a minha lente Verdade Pisca de novo Pode piscar, normal Pisca normal Isso Eu não gostei dessa almofada Bom, a almofada passeia 3, 2, 1 Piong, pode fazer minha almofada andar? Mas Você não gostou dela, mas eu gostei Mas está afirtoando? Está, Piong É incrível, né? Nem é minha almofada É minha Bom, a almofada pode ir embora Vamos encerrar o vídeo É, o almofada vai embora, mano Caraca Bom, galera Vocês viram agora o último efeito Que é alucinação negativa Vira para lá rapidinho Quem está sentado ali? Mostra a câmera Quem está sentado ali? A tia Não, sua tia está lá atrás Pode mostrar a câmera Consegue mostrar ali? Dá um alô ali Isso Ela é sua tia? Sim Qual o nome dela? Lúcia E quem está sentado aqui? Sentado aqui, na nossa frente Sério? Quem está sentado aqui, na nossa frente? Não tem ninguém sentado aqui Não, falando sério Eu estou me sentindo no sexto sentido Não tem ninguém aqui do meu lado Jura? Sim Jura? Sim Promete para quem está assistindo? Sim Não tem ninguém sentado aqui? Não Tá bom, é uma brincadeira Estou tentando te assustar Mas vou fazer algo incrível Você não está vendo nada? O que tem na sua frente? O banco O banco E a parede? E a parede lá no fundo Quem está sentado no banco? Ninguém Ai, pior Não tem? Não tem Não tem? Então, para a sensação, pai Não tem ninguém sentado no banco É alucinação negativa Quando eu apago alguma coisa Bom Paty, quando eu bater palma Você vai voltar a enxergar ao normal E a pessoa que supostamente deveria estar aí Vai aparecer Olha para o banco 3, 2, 1 Oi, Paty Caralho Você estava aí o tempo todo? Estava Você viu a almofada flutuando? Vi Você lembra, né? Sim Era eu que estava segurando Ai, cara, que ridículo Quando a pessoa alucina É como se você estivesse sonhando Lembra quando você sonha E vê um personagem de desenho Quando você vê uma pessoa que você nunca viu Ou um personagem, um ator Ou até um desenho animado É exatamente isso que acontece Você sonha É tipo um sonho Parece que você está tendo um sonho Sim, parece que as coisas acontecem de verdade É, você viu quem mesmo? Eu vi o Harry Potter Ah, caralho Era você sentada aí, bom? Eu vi o Harry Potter E a Hermione Viu a Hermione E a Kev Ah, é a Kevra Verdade Levanta palma O Kevin Space está ali sentado do seu lado Duvida? 3, 2, 1 Kevin Space Agora Para, cara Você viu que cara é sério? É muito legal, cara Hipnose é uma coisa muito legal Mas hipnose é o nome errado que deram Hipnose é o deus do sono E ela não dorme no trânsito Claro Bom, é isso que eu tenho para explicar para vocês Eles também estão vendo? Mostra o personagem Kevin Space É Ele é o personagem principal de House of Cards Gostou? Quando eu bater palma, o Jack Chan vai estar aí do seu lado sentado Agora, 3, 2, 1 Jack Chan Olha o Jack Chan Oi, seu ídolo Caralho Caralho Olha só Cara, a reação é muito incrível Bom, galera A gente mostrou para vocês quão incrível a mente é A mente de vocês é incrível de cada um de vocês É só ter foco, concentração Se tiverem oportunidade em algum show meu Ou de ser hipnotizado por alguém Seja Porque é muito legal Como vocês disseram É muito divertida a experiência É Paty, a gente vai manter suas memórias Você vai lembrar de tudo Você se sente muito bem E a gente vai fazer você voltar do trânsito agora Que é importante, tá bom? E é isso que eu vou finalizando o vídeo aqui Antes de tirar ela do trânsito Que isso vai para os créditos Se você gostou do vídeo Deixe seu like, tá bom? A convidada especial de hoje foi a Bolo dos Reis A E.O. dos Reis A Pathy Se você não conhece o que eu acho difícil Clica no rosto dela Se inscreva no canal da Pathy, tá bom? Tem muitos vídeos legais, vlogs E eu também vou participar em algum vídeo dela Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal também Não deixe de visitar o canal da Pathy Siga nas redes sociais para saber das novidades Saber dos shows de hipnose Vocês fiquem inteirados e comigo Interajam comigo Bom, eu vou deixar no final dois vídeos indicados, tá bom? Dois vídeos indicados aí para vocês E vamos finalizando aqui E a Pathy agora vai Pathy Seguinte Vamos lá, finalizar Pistola hipnótica Isso, relaxa completamente Pathy, a gente acabou de gravar um vídeo de hipnose Foi super divertido Foi incrível Você foi muito bem Você é super concentrada Super inteligente Você tem uma imaginação muito incrível A ponto de você conseguir enxergar pessoas diferentes Todas as sugestões que eu dei vão embora Foram embora Você vai lembrar de tudo E você vai se lembrar como foi divertido E como foi engraçado Todas as emoções As sensações Você vai assistir esse vídeo Vai lembrar de tudo E mesmo não assistindo Vai lembrar e vai achar super divertido Eu vou contar de um até cinco E você vai despertando Você vai ficar completamente disposta Se sentindo muito bem Se sentindo muito melhor do que você estava Agora pouco à tarde Você vai se sentir muito feliz Muito bem Disposta e não vai sentir sono e cansaço nenhum Contar de um até cinco E você vai voltando a cada contagem E vai levantando e acordando Um Dois Três Quatro Cinco Olhos abertos Paty Como você está se sentindo? Bem Bem? Disposta? Com sono? Não Não? Está super bem? Ah, que ótimo Valeu Acabou? Acabou, nossa Obrigada